Olá meus amigos do canal, Robson Guimarães em mais um vídeo aqui, hoje eu vou mostrar para vocês aqui porque que eu não tô mais usando o IR aí ultimamente né, eu tenho usado aí as caixas nativas, eu vou mostrar para vocês aqui um som aqui com o IR né, e o mesmo, tudo igual né, eu só terei aqui só a caixa, beleza, lembrando que esse preset aqui tá disponível para download aí né, o preset aí que eu montei da Betel, só acessar o link aí na nossa descrição, beleza, então aqui primeiramente com o IR né, agora com a caixa nativa né, então é, basicamente eu não tenho usado o IR né, por causa das opções, né, aqui na caixa nativa eu vou ter muito mais opções, aqui quando eu coloco um IR né, eu vou ter o que aqui, a seleção do meu IR, corte de grave né, e o corte de agudo, se eu quiser colocar mais grave ou se eu quiser colocar mais agudo aqui ó, nessa caixa não vai ter como eu acrescentar aqui né, porque eu não vou ter essa opção, claro que eu posso colocar aqui um equalizador né, e tentar chegar algumas frequências que eu queira né, mas aí no caso eu já vou gastar mais um bloco aqui, o que não é interessante, aí eu continuando aqui eu tenho ainda o mix né, e tenho também o level, lembrando que agora também dá pra usar aqui também dois IR né, em um único bloco, que também é legal, eu posso somar duas caixas, e ter um resultado muito bom, mas vindo aqui pra caixa nativa ó, eu tenho uma opção aqui de usar dois microfones né, colocando ela em dual aqui né, eu uso uma caixa, e eu posso usar aqui os dois microfones né, tipo aqui eu usei o 57 né, dinâmico, e usei esse aqui que eu tenho usado muito ele, o 47, condensador FED, 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 ele fede mas o, ele tem um som muito bom né, ele deixa o som bem gordo, e aqui na, nessa parte aqui na edição né, tem como eu escolher toda essa variedade aqui de microfones né, que pode estar alterando e muito aqui o timbre né, eu posso alterar também a posição aqui do microfone, a distância né, lembrando que dá pra mexer aqui também ó, você pode pegar o mouse aqui e arrastar e colocar onde vocês quiserem, o ângulo né, se ele vai tá em zero grau aqui, ou se ele vai tá em 45 né, que já vai dar uma sonoridade totalmente diferente, aí ainda eu vou ter aqui corte de grave, corte de agudo e o level aqui né, e aqui embaixo eu ainda vou ter aqui pan né, caso eu queira colocar aqui né, eu quero o som do 57 aqui só pra um lado, e aqui do 47 eu quero pra o outro né, tem como eu fazer isso aqui, aqui dentro da edição né, coloco um pra um lado, aí eu venho aqui na outra caixa né, e coloco ela totalmente pra o outro, posso colocar também 50%, caso eu queira algo mais equilibrado né, e ainda aqui eu tenho a opção aqui de, de colocar um delay aqui entre as duas né, que é bem legal, as vezes a gente gastava aqui um bloco né, só pra fazer esse efeito, e agora dá pra fazer aqui, dentro aqui da edição de caixas né, então é basicamente por isso né, as vezes eu, as vezes não, sempre aqui no meu dia a dia eu preciso ter vários amps diferentes, soar diferente com esse mesmo amp né, e aqui essas muitas opções aqui né, fora a variedade de caixas que eu tenho, podem me dar muito mais opções aqui do que um IR né, claro que se eu toco apenas um estilo né, já tenho aquele meu som característico, claro que eu vou usar um IR né, mas as vezes pessoas que precisam ter vários times diferentes né, gostam de tá mexendo muito, é, eu sempre tenho usado aqui essa parte dos cabes nativos mesmo, da própria HX STOMP, beleza, ó, vou só alterar aqui um pouco a posição do microfone pra vocês verem a diferença que isso faz, ó, eu mexi um pouquinho aqui ó, já muda bastante, ó, posso alterar o microfone ó, posso alterar o microfone ó, posso alterar o microfone ó, esse Ribbon aqui é muito bom, né, mais uma vez aqui com o IR né, vou colocar um Reverb agora aqui, e agora aqui o Nativo né, com Reverb também, e agora aqui o Nativo né, com IR né, acrescentando aqui, Overdrive né, agora com IR né, e usando aqui um Overdrive e um Reverb, vamos ver como é que fica, vamos ver como é que fica, agora com o RAT aqui somado né, Nativo agora né, Reverb aqui, Overdrive e o RAT. Bom gente, o vídeo é esse aí, deixei nos comentários o que é que vocês acharam ainda, né, o que é que vocês estão mais usando né, se é IR ou se é a parte aqui dos cabinetes né, eu tenho gostado bastante aqui dos cabinetes, deixei também com a combinação de mix aí que vocês estão usando né, eu gostei bastante aqui do 57 com o 47, acho que casou bem legal, equilíbrio entre o corpo né, e a definição aqui dos agudos. Então é isso, valeu, se inscreve aí no canal pra receber mais vídeos, deixe seu comentário e deixe seu like, tamo junto, valeu, fui!